Então vamos que vamos E aí, peraí, passa a visão Tá gostosinho, tá gostosinho Não tem caso, hein, mano E é o seguinte, desce gelo Me vi parado no meio da Arábia com a dose na mão Pensando em supassa, desce mais uma garrafa Correndo o perigo, as tretação de graça Olhei pros amigos, em geral, ali sorrindo E será que é verdade? Em sequência, voltamos vazios pra casa Ô mãe, peço que ore pelo seu filho Caminho que eu sigo não era seu sonho Mas mantenho vivo, conheço a rota, vejo inimigos Foco é um só, as paradas fluindo Pisar no freio não é comigo E a mente vai longe E daqui aumenta o ritmo Sondagens internacionais Pensando bem, eu quero é mais E essa vai pra nossos rivais Tentando nos forjar Me lembro de cinco anos atrás Na fila do jet, quem era nós? Pois bem, hoje somos lembrados Metia a mão malha e virava o rosto E hoje quer foto do lado Invisível no fundo das festas Hoje estamos nos palcos Já cerramos os drink, hoje desce o combo Tamo enjoado Vai apertar minha mão por diplomacia Na mente, fleza o seu arrombado Fica puto, não resolve Só assiste a vitória calado E nós vai cheio de malote nos bolsos Viu? Viu? E umas naves futuristas Daquelas de um milhão Joguei o cordãozão pra fora Tá bom? Tá bom? Não precisa se assustar Que o fler tá de doze bolas Bota o prime pra tocar E o perfume de bandido Eu quero velas no pousar Nas antigas era chinela Hoje é só GLA E os bigos tentam entender Como minha firma tá Fala pra eles belicam E gostou de quebra Com a pergunta de sempre Qual que é o jet? Minha vida Pode pá Vai saponte Com a sua amiga Que eu levo o Febem Se envolve na minha festinha Pois sabe que eu vou de bonde Nós é ruim e mora longe E nós é ruim e mora longe E nós é ruim e mora longe Nós é MC, empresária Fashion Icon As mais bravas Visionária da quebrada Que não aceita migalha Preta alfa embaçada Isso é eles que falam O desgosto tá mandada A minha linda caminhada Pra tentar queimar, inventar Porque nós não deixa falha Pega seu bloco de nota Chega e enfia Se prepara Eles pedem na DM Pra me fazer pique e chora Gosta de me ver sorrindo Sonho dele e dos amigos MC, brava Fashion Icon Empresária E contando Falsos botando a cara e caindo Eu sigo contando Eles falam de nós Mas não trabalham Sigo contando Era camelô E lembro de vocês o ano Engraçado Por isso tá aí Meu bolso tá lotado Queria me ver parar Então vai morrer Desapontado Sigo firme no meu corre Você segue Encostado Falando muito dos outros X a menos Seu frustrado Fala comigo Bebê que é o quê? Se não tiver Nós que manda trazer Manda buscar Vem de XJR Aham, aham Ele se acha inteligente É só exaltar o ego dele Nós te toma e nem te rende Estratégia mais Daqui é fuga nos rocãs Sou novinha, sou novinha Mas já tomei o seu tron Daqui é fuga dos rocãs Sou novinha, sou novinha Nós não seguem padrão Nós é inovação Não temos influência Nós que influencia Três risco ou facão Aqui chama atenção A camisa dos chivas Ela joga o bundão Whisky zada pra ditar o clima Os cria vem no magrão Moda da quebrada se diferencia Não nasce herdeiro Mas de herança vou deixar os esportivo Tão pouco sabe quem é os verdadeiro No muito revela os inimigos Nós tá sempre no flash É elas que é os envolvidos Pra quem gastar na Farfetch Se nas outilete Tem tudo que eu preciso Permuda, camisa, tênis e boné Oclin, ciclone, tomem jacaré Master ou visa qualquer um nós leva Santa patrocínia, salva por nos rela Cabelo nevado ou mecha Na missa abre o coração dela Bandida treinada, o quarto perverso Menor original é tudo que ela quer De copão na mão Mizuno no pé Camisa dos chivas De copão na mão Oclin no pé Camisa dos chivas De copão na mão Adidas no pé Camisa dos chivas De copão na mão Nike no pé Camisa dos chivas Faz dias que escuro me assola Como quem vai abrir a porta Na espreita de uma revolta De uma loucura sem volta Mensuro os pesos Conto as notas Guardo os segredos Que me incomoda Cê não entenderia o caminho A rota Cê não entraria Sem um guarda-posta Não me olharia como quem me gosta Vi o desprezo naquelas palavras Olhei no espelho Não me vi em nada Dor me forjou Numa espada afiada Queria o mundo Mas ando cansada Aqui ninguém presta Tempo não para Ninguém No teste Tempo na fornalha Se nós os tenta Eles falam que é falsa Mas se nós usar Eles vendem igual água Diamante na boca dela Taca uísque na boca dela Bítica me casa As motas aceleram Me chamam de amiga Zóio de tendera Tô no rasante Tô de sentinela Deve me pagar Não fica de goela Cara do desprezo Agora é do medo Cuidado com a cuca Que a cuca te pega Diamante na boca Taca uísque na boca dela Bítica me casa As motas aceleram Me chamam de amiga Zóio de tendera Tô no rasante Tô de sentinela Deve me pagar Não fica de goela Cara do desprezo Agora é do medo Cuidado com a cuca Que a cuca te pega Esse dia acordei meio dia Peguei o robo Colei na padaria Pré-me chinela Havaiana branquinha Lupa na cara Breck sem camisa Olhei pro lado Ela logo pousou Causou de fute Com a famosa lista Veio a novinha Toda estaminada Manjando calça Com a marca na ba... Lacoste e trezita Pode ir pra combina Que a seu quinha Só arrasta pra China Fala pra elas Que nós é quebrada Que tem um trocado E sempre tá na mídia Em cima da Tiger Breck Pensa se é corre ou jogado caro É o que ama É no aplato do Sinado Chama a buceta E chama em quadro Preto bandido Que toma de assalto Se elas me vê Vem sempre de Adidas Que deixa forte Com o bolso forrado Esses dias ela mandou mensagem Me viu no baile Quase passou mal De uma race dentro da BM Inconfundível clube social Bandida querendo pau Não seja por isso Toma um grande pra você Não seja egoísta Chama sua amiga Que tava na bala Também pra fuder Preto e dinheiro E Adidas combina Combinação com o efeito rugal Faz as bandida Sem mulher todinha Se vê os menores Traje no grau Falou uau Original Hoje nós tá no top Lembra do menor frangote Tá contando só pacote Ontem lancei uma BM Fim de ano lança a Porsche Vou passar lá na quebrada Com uma gostosa E o pai no top Griselda blanco Sempre mirando Como se eu tivesse uma choppa Ponto vermelho na sua testa Não é catapora Se eu jogo ele volta Igual bumerangue Tá no meu nome Nós big talk Ele filhote Quando subestimam que é bom Nós fica forte Faz uma lote Enquanto nem nos vem Como competição Foda-se ser modesto Nós tem o dom Dom Assassina De aluguel Recebo todo mês Pra mata no som Serene Vênus muito ruim Entendeu? Não me compara Com quem quer ser eu Querem minha queda Eu não vou atravessar Casada com dinheiro Eu não vou divorciar Sua mandada Sua vontade É me ver fracassada Ainda bem que vontade Dá e passa Ainda bem que vontade Dá e passa Feito colateral Volta o parque no tribunal Tirando os braços Tendência na contramão Faz ciência Se o rap fumou demais Ficou na brisa E a parede do sol Os pizza Recupera a sua fé De elenco da Globo no pé Bem mais que fazer festa Ou querer imitar o esquepta Joguei fora um som Com scratch Anabala Bebem César passa nada Segue a meta Eu nunca vi cês no busão Verme Verme Pega ré Sai Pega visão Manda avisar que aqui Nós tira água de pedra Terceiro mundo Fábrica de marighella Manda avisar que aqui Nós tira água de pedra Terceiro mundo Fábrica Pega Bicha 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!